Esse ainda é o primeiro combo Mas a noite tá só começando Eu podia tá até chorando Mas não vou sofrer de amor Com tanta mulher no mundo Eu fiz de você meu mundo E agora que desmoronou Pode mandar descer Que hoje nós bota pra derreter Não quero ver essas donas enlouquecer Gastar tudo que tiver no bolso Se não é pendura que amanhã nós vem de novo Que hoje nós bota pra derreter Não quero ver essas donas enlouquecer Gastar tudo que tiver no bolso Se não é pendura que amanhã tem nós de novo Eu vou vender essa aliança Montar um paredão Comprar uns kit novo Jogar a nave no chão Onde eu já tô cansado de viver desilusão Eu tava ocupado agora é modo afião Tão vivendo outro momento Isso aqui tá bom Curtindo outra vibe Borrando outro batom Só curtindo os fluff Nada mudou A vida ensina no hoje Que cada pessoa faz o seu valor Oh 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 Toda semana sem folga Nós pisando a noite inteira É já que nós tamo colando Tá eu e meus manéus na veira Se elas não param Nós também não param Ah não, vou ter que chamar o garçom de novo Pode mandar descer Que hoje nós bota pra derreter Quero ver essas donas enlouquecer Gastar tudo que tiver no bolso Se não der pendura Que amanhã nós vem de novo Que hoje nós bota pra derreter Quero ver essas donas enlouquecer Gastar tudo que tiver no bolso Se não der pendura Que amanhã nós vem de novo Naquele fumaçando Essência de prazer Essa zona dançando Tudo pode acontecer O jeito delas faz envolver Eu tô com elas pra onde for Não importa qual o rolê Onde elas tá eu tô Sigo bebendo, fumando, lombrando nessa bagaceira E agora meu plano vai ser ficar louco a semana inteira Se elas não param Nós também não param Ai garçom Pode mandar descer Que hoje nós bota pra derreter Quero ver essas donas enlouquecer